Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Eu troquei de celular, meu celular que eu paguei mais de 2 mil, quebrou, a bateria queimou, tudo queimou. Então se a câmera tiver um pouco mais ruim, é porque é um celular mais simples, eu peço perdão. Sim, o treinador do Mirassol falou assim, eu esperava um Vitória mais ofensivo, eu achava que nossa equipe ia passar por mais sufoco. Então o treinador do Mirassol achou que o Vitória ia sufocar mais o Mirassol, então ele achou um jogo em certo ponto até tranquilo. Então o treinador do Mirassol esperava por mais dificuldade, achou que ia ter mais trabalho com o Vitória. E aí, será que foi o jogo arrumadinho do Mirassol que dificultou o Vitória? Ou será que o treinador, Léo Condé, escalou mal? Deixe aí nos comentários. Eu acho que o ataque do Vitória tem que ser esse. Osvaldo, Yuri Castilho e Matheus Gonçalves. E o Elitonem recuado como meia. Eu não acho que Matheusinho e o jogador Zé Hugo tem que entrar como titular. Quando tirou Zé Hugo e Matheusinho, que entrou Osvaldo e o Elitonem, o time melhorou. O time evoluiu, o time ficou mais veloz. Osvaldo e o Elitonem, para mim, tem que ser titular. Não estou dizendo que são baitas jogadores, mas tem que ser titular. Não dá para esses Matheusinho se titular. Matheusinho não faz nada. Eu não sei que insistência com o Matheusinho. Então é isso, galera. Se inscreva, deixa o like. Fui.